Olá! Na noite de hoje, convido você a dormir ouvindo esta oração e assim terá uma noite de paz e tranquilidade. Diz o livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço. Pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Diz o livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, Pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, Pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, Pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, Pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito. Solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Diz o livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, Pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, e inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, Pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono. Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Diz o Livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Senhor Deus Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja.